Oh, sometimes Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje pessoal estou aqui novamente no MTA Deizy, naquele servidor espanhol Estava até ainda há pouco conversando com um inscrito ali, muito peculiar pessoal O cara ele não é português, não é brasileiro Ele é norte-americano cara, olha só que foda Ele me falou que ele assiste meus vídeos, me acompanha E mesmo não entendendo nada que eu falo, ele curte pra caralho os vídeos Isso é muito foda de se ouvir, sério Eu não sei como agradecer a vocês aí que me assistem e que curtem o meu conteúdo mano Sério mesmo, meu Deus do céu Saber que uma pessoa de uma outra nação, né Tipo, de um outro país Acompanha os meus vídeos é muito foda cara Não tenho palavras pra descrever isso, sério mesmo Só tenho a agradecer vocês Bom, a série militar parece ser no subsolo Vamos entrar então aqui E tomar um cuidado também, né Porque a gente não sabe se tem alguém esperando a gente E olha só que foda cara Essas bases militares aqui dos servidores são tudo cheias de itens Tudo full itens Vamos com calma Vamos lá que a gente encontre alguém por aqui Cheio das mochilas Das coisa louca Será que essa mochila aqui é melhor que a minha? Vamos ver aqui Sezec Não, não é não Eita, o que aconteceu aqui? Tinha uma parede invisível? Outra cara, mas olha só quanta arma Ô louco Esse servidor aqui é bem incrementado, hein Essas bases militares aí Tem muito loot O que que é isso daqui? Ah, não é nada Tinha um cara morto lá fora Nossa, tinha aquele cara, pelo visto Não sei se tem mais gente aqui no interior Tô descendo um monte aqui Só encontro item bom, cara Não encontro player Será que tem fim essa base aqui? Vou ter que fazer um corte na hora disso aí Tá louco? Opa, chegamos Cacete Negócio extenso Mais outro player morto ali Tem bala de PDW Tem ninguém por aqui, cara Aquele ali tá morto mesmo Não tá se fingindo O que que ele tinha, será? Tinha quase nada Meu Deus do céu Acho que nunca vi tanto loot assim reunido Na vida Durante todo esse tempo que o jogamento é 10z E nunca vi tanto loot junto, mano Tá louco Mas eu quero action Quero ação Quero encontrar pessoas Acho que era bala de AK Essa aqui não é Se fuder Ó Tomou bandido Tinha um por aqui perdido, né? Ha ha Acho que nasceu a pouco, hein? Não ficou nem o corpo dele O que certo bugou pra cá Sei lá Ele tomou um cagaço Eu tomei, tomei Quando eu me deparei com ele É, não tem mochila melhor Eu acho por aqui não, hein? Não tem nada melhor Tiozinho camperando, né? Só nas camperais Bom, eu to cheio das armas aqui No finalzinho Dos salves Que eu mandei no último vídeo Que eu gravei Eu encontrei Acho que era um ADM, pessoal Na frente de uma tenda Assim, cheio de item Uma tenda full item, tá ligado? Acho que ele deu um spawn na tenda E deu, matei ele E peguei todos os itens que tinha lá Cara, que ficou Milhões de itens pra trás Ele spawnou no meio de Las Venturas, né? O cara Doente também Ao invés de ter spawnado Num lugar escondido lá E ter se equipado Se equipou no meio da cidade Ainda nem me viu chegando Matei ele Peguei o item que precisava E vazei É por isso que eu to Cheio de itens Pelo visto que tem uma saída por aqui E eu acho que isso daqui É do metrô mesmo Não é mapa editado, não Então eu vou subir novamente Que eu não quero Ir pra esse metrô aí E vou fazer um corte, tá, pessoal? Mas eu vou continuar gravando Aí se eu encontrar alguma ação Aí eu volto a comentar Bom, chegamos aqui na saída Não encontrei ninguém Por isso que eu fiz aquele cortezinho Tem bastante corpo por aqui Só deixa eu ver se tem um mapa Não tem um mapa Queria abrir o F-11 e ver Se tem alguma base militar aqui por perto Além dessa, é claro É claro Acho que tem pra lá Então vamos dar uma olhadinha Aí se a gente não encontrar ninguém nessa base Eu vou encerrando o vídeo por aqui mesmo Tá? Porque eu não quero deixar o vídeo muito longo Tenho que gravar bastante vídeo Porque eu acabei não gravando nenhum no fim de semana Meus parentes vieram pra cá Era aniversário de 80 anos da minha avó A gente fez uma coisa mais Mais legal, né? Fez um aniversário maior Convidou a família inteira Aí eu, pô Não vou gravar vídeo no fim de semana Vou deixar pra gravar durante a semana Não é sempre que eles vêm pra cá Os parentes lá de Santa Catarina e tal Então Vou aproveitar que eles estão aqui E vou passar um tempo com eles Tem tempo na semana pra gravar vídeo Aí eu acabei fazendo isso Vou gravar agora então tudo Os vídeos que você assistir Eu vou estar gravando durante a semana Então é a chance de vocês É de me encontrarem Em algum servidor Eu acho que eu vou gravar Grande parte dos vídeos nesse servidor aqui Tá, galera? Eu não tenho nenhuma parceria Na área do gênero Com o dono daqui O cara Deve ser até espanhol, né? Eu só tô gravando aqui Porque, pô É um servidorzinho bem fácil de se equipar Bem legal Tem bastante gente jogando Fácil de encontrar ação Divertido, né? Por isso que eu escolhi gravar aqui E não foi ninguém que me indicou, sabe? Eu encontrei sozinho Tava procurando um servidor pra gravar Aí eu, pô Vi isso daqui cheio de pessoa Quando eu ouvi tinha cento e poucas pessoas jogando quase Aí eu, ah, é isso daqui que eu vou gravar, cara Acabei entrando no servidor Vendo que ele é bem editadinho Cheio de respawnzinho, de coisa Rechado de item, né? Aí eu, pô Vou fazer uns vídeos aqui Aí deu no que deu Bom Pelo visto mais uma base no subsolo Ah, desci até lá o O cu do negócio Puta que pariu Os caras podiam fazer um pouco mais na superfície, né? Precisava ser que nem as bases da ombrela lá do Dos filmes, dos jogos do Sinti Lá no fundo do negócio Bom Olha só Saímos em um outro trilho aqui É, pessoal Então acho que é isso daí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Não se esqueçam de avaliar ele aí Deixem os seus likes Adicionem também o vídeo aos favoritos Pra me ajudar aí na divulgação deste vídeo E do meu belo e querido canal E se caso ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam aí no canal Pra estar recebendo vídeos novos assim Quando eu postá-los Beleza, galera? Então é isso Um grande abraço a todos Até mais E fui! Agora é hora de mandar o salve aí Pra Gurizada Que compartilhou o último vídeo de imitar a Deize Então Bora lá Um salve aí pro Charles Valério Daniel William Renan Lucas Farias Brandão Miguel Marciano João Victor Anderson Pontes Shinobi Santos Yuri Matheus Wesley Winkle Marcel Vieira Glaucon Ryan E Wesley da Silva Ferreira